Fala pessoal, beleza? Vamos lá começar um vídeo aí. Esse vídeo eu vou estar narrando, né? Por conta que o microfone do... a câmera, né? O microfone da câmera, ele... como eu estou usando a câmera dentro de uma case, a prova da água, né? Caso chova e tudo mais, não tem um som tão legal, como vocês viram no vídeo anterior e tudo mais. Então, eu vou ter que arrumar o microfone e estar gravando o meu áudio durante a corrida aí, tipo, com o gravador do celular mesmo, sabe? Só que eu preciso de um microfone de lapela. Aí eu vou estar... estou pesquisando aí uns bem legaisinhos pra... pra estar comprando aí, pra estar colocando durante o dia a dia aí, beleza? Bom, é... essa configuração da câmera que eu coloquei é 1080p, né? É... recomendação aí de muitas pessoas aí e tudo mais, quando eu andei pesquisando. Mano, eu acho que ficou bem mais legal do que, tipo, 2K ou 4K, né? A imagem não fica tão estourada, né? Que nem, tipo, o brilho e tudo mais. Tipo, dá uma diminuindo do brilho. E vou estar mudando isso também, na... Só que, tipo assim, quando eu gravo com essa câmera, eu não consigo, tipo, tirar esse... Esse brilho forte, branco que tem, sabe? Tipo, na edição de vídeo. Não tem como. Eu posso, tipo, deixar mais escuro possível. Não dá. Aí eu só deixar muito escuro, perde a cor do vídeo e tudo mais. E fica ruim. Fica horrível. Então, vamos deixar assim por enquanto. Vamos mudando aos poucos, né? Bom, vamos lá. Essa é a primeira entrega, né? Que é o... do dia. Fui indo lá na farmácia São Paulo, né? Nossa farmácia é a pior de todos, né? Já falei isso aí. Sempre vou falar. Farmácia e McDonald's são as piores em questão de tempo de entrega, sabe? Chego lá, nunca tá pronto. Fico lá 15 minutos lá. Perder muito tempo, né? Apesar que agora, quando a gente fica depois de mais de 15 minutos esperando, a gente recebe uma taxa de espera, né? Mas a taxa de espera não é aquela grande coisa também, não é. É, acho que são 10 centavos por minuto, não sei. É uma coisa assim, sabe? Tipo, eu acho que nem isso não dá, tá? Então, é bem pouco mesmo. Então, vamos lá. Aí, quase a primeira fechadinha ali, mas tá tranquilo. O cara tava saindo. Ele não tinha me visto, mas tá tranquilo. Vamos lá. Segue o baile. Cheguei na farmácia aí, né? A primeira coisa que eu faço, né? Quando eu chego em qualquer estabelecimento é aceitar. Aceitar não, né? É colocar que eu cheguei no local. Só que farmácia e supermercado, eles pedem pra ler o QR Code. Olha lá. Eu vou colocar ali, ó. Cheguei no local. Dá OK. Aí ele pede pra copiar ali. Escanear, né? Copiar não. Escanear o QR Code. Então, eu vou escanear ali o QR Code, que fica ali no cantinho. Cada farmácia coloca o QR Code em um lugar diferente, né? Nunca é padrão. No mercado também. O mercado fica na onde a gente fala com a atendente ali do balcão. Pra retirar o nosso pedido. Beleza. Aí eu fiquei ele esperando ali. Ninguém vinha me atender. Enfim. Aí eu fui pra fora. Depois me chamaram. Peguei essa entrega. Dois itens. Fiquei 15 minutos pra esperar dois itens ficar pronto. É só tirar. Nossa, eu fico puto, mano. Fico puto mesmo. Mas é isso aí, né? Fazer o que não tem que fazer. Né? Bora pra frente, né? Fazer o que, né? Cada um tem o seu trabalho. Cada um tem a sua profissão. Então, é. É porque você é bom no seu trabalho. É que todo mundo pode ser bom no trabalho que ela faz, né? Mas aí... Aí, então... Eu sempre coloco o Waze, né? Independente se eu conheço ou não o local que eu tô indo. Eu sempre coloco o GPS, né? Às vezes, tipo... Eu bato o olho. Ah, eu sei onde que é. Às vezes, tipo... Aqui na minha cidade tem muito endereço repetido. Né? Nome de ruas repetidas. Ah, lá, tipo... Por exemplo, no Camargo tem... A rua Itália. Só que só muda o sobrenome da rua. Aí, lá no Jardim... É... No Jardim Europa. Também tem a rua Itália. Entendeu? Então, só muda o sobrenome. Então, se você ir pelos... Ah... Ou a Vinicius não sei das quantas, pô. Se você for direto, às vezes, nem é onde que você pensa que é. Então, eu sempre coloco o GPS ali, mais ou menos, pra me indicar. Mas... Muitas vezes, eu nem uso o caminho exato do GPS, né? Só se o caminho for certo, que... Corte e tudo mais, né? Não vou ficar fazendo o caminho longo também, né? A gente tem que... Então, vamos lá. Outra coisa que eu queria falar pra vocês mesmo. Se vocês gostarem aí desse tipo de vídeo... Eu não vou ficar narrando todos os vídeos da gente pilotando mota aí, né? Fazendo motovlog. Eu queria mesmo é falar durante o... O trajeto, né? Eu acho bem mais legal o vídeo assim. Só que por conta do microfone mesmo, da câmera, não tem como eu estar fazendo isso. Então, eu vou ter que narrar aí os primeiros vídeos. Se vocês gostarem, eu tentei. Eu vou atrás desse microfone lapela e gravo com o gravador do celular. Se não, não tem como, né? Então, vamos lá. Cara, o local, né? Que eu fui entregar esses remédios aí, era próximo do McDonald's. Então, tipo, eu saí do centro e fui até o McDonald's, que é no começo da cidade. É basicamente uma avenida só que eu peguei. Tipo, uma rua, né? Tipo, virei à direita ali e fui reto, reto, reto até o fim. Aí, só que era do bairro atrás do McDonald's. Então, só fiz umas curvinhas ali, mas tá tranquilo, tá tranquilo, tá favorável. Hoje de manhã é bem tranquilo você correr. Por isso que eu começo cedo. Começo ali, tipo, abro o aplicativo ali pouco antes das oito. Porque tem padaria, né? Que começa cedo, farmácia também, né? Infelizmente, mesmo eu não gostando da farmácia, a farmácia, ela toca cedo. Porque essa farmácia São Paulo, a drogaria São Paulo, na minha cidade, ela é 24 horas. Eu não sei na sua cidade, mas eu acho que a maioria das farmácias São Paulo são 24 horas. Eu acho que em todas as cidades, não tenho certeza. Mas aqui é 24 horas, então é bom começar cedo por conta disso, tá? Aí, então, eu já tô quase perto do meu destino, mas não tão perto assim. Vamos lá. Ah, queria responder também uma pergunta pra vocês. Se compensa você sair aí do trabalho pra começar a fazer o iFood, né? Assim, eu recomendo nunca fazer isso, porque eu não fiz isso de início, né? Eu tava trabalhando e trabalhava durante o dia no iFood. Como eu trabalhava à noite, então eu trabalhava de dia no iFood. E durante o dia não tem tanta escorrida. Aí, durante o dia não tem tanta escorrida, né? Então, eu fui aos poucos, né? Não fui direto tão... Ah, vou largar o emprego e vou ficar no iFood e todas. Não. Eu fui trabalhando pra que no iFood funcione assim. Você tem um score. O score é... Score, né? Score, ele é um nível do iFood. Então é nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 3 é o máximo que tem. Aí, o nível 3 é onde você recebe mais pedidos, certo? Se você tá no nível 1, você não vai receber tanto. Então, se você pode trabalhar o dia todo, você vai receber com muita pouca entrega. Tipo, metade do que você recebe no nível 2 ou 3, entendeu? Aí, se você upar com o nível 2, já... Ainda não recomendo você sair do seu emprego direto pro iFood. Eu recomendo você sempre estar... O pano, se a conta é o nível 3. Trabalhar uma semana inteira. Você vê ali, mais ou menos, quanto você tira na metade do dia. Se for na metade do dia, você tirar a mesma quantidade que você tira o dia todo, trabalhando no seu trabalho de CLT, aí você tem a opção, sabe? Tipo, então você tem que tirar uma base no final de semana. Quantas você tira durante o dia e a noite trabalhando. Eu fiz isso. Então, não que eu saí do meu trabalho só pra trabalhar no iFood, não. Foi por isso, não foi o motivo de eu sair do meu trabalho. Foi por outros motivos. E, na verdade, nem era pra mim estar trabalhando no iFood e tal, né? Tipo, as coisas desandaram, então... Não que desandou. Sempre quando eu saí do meu trabalho, nunca é como eu imagino ser, que eu planejo acontecer, né? Nunca acontece como eu planejo, né? Sempre dá alguma coisa errada, sempre dá um atraso. Infelizmente, sempre é isso. Saio do emprego, fico... Fico me enrolando, né? Então, aí, né? Pra mim não ficar parado, também não ficar sem dinheiro, eu tô optando por trabalhar aí o dia todo no iFood. Pra mim tá compensando. Um dia no iFood, aqui no interior de São Paulo, eu tiro aí, em média, de três dias trabalhado como CLT. Então, por exemplo, se você trabalha no CLT e recebe ali mais ou menos R$50,00 o dia, tá ligado? Porque são R$7,00 a hora, não sei, independente de onde você trabalha, não sei, ou R$10,00, não sei, onde você trabalha. Cada empresa tem o padrão ali de carga horária, né? E também de salário. Então, mais ou menos, a média aí são R$50,00, né? Mais ou menos, que uma pessoa CLT normal receba, né? Que recebe da empresa. Então, se você tira R$150,00 aí durante o dia todo, trabalhando quase a mesma quantidade de horas, compensa você sair do CLT. compensa, mas você tem que ter a certeza que você vai manter aí o seu nível alto do iFood e tudo mais. Eu tava com o score meio baixando, quase baixando pro 2, né? Aí eu fiz aí umas... uns negócios pra voltar pro nível 3, é bem tranquilo. Não tem segredo. Né? Mesmo eu quase caindo pro nível 2, tava recebendo a mesma quantidade, eu fiquei também uma semana também sem trabalhar. Quando você fica uma semana sem trabalhar, seu score, ele é pausado. Ele fica pausado, aí você... Ele fica pausado onde ele tava. Só que quando ele volta ao normal, ele volta 1% pra cair, entendeu? Tipo, se você tiver uma reclamação, você já perde o nível 3. Você volta pro nível 2, aí você tem que começar tudo de novo. Mas? É... Eu... Né? Tem uma estratégia aí que eu consegui levantar o meu score perfeitamente, cara. Muito bom. Aí eu já tava... Peguei uma entrega aí no... Essa acho que é a segunda entrega, né? Tipo, peguei aí do... McDonald's, MC Donuts, né? E bora que bora, mano. Segunda entrega aí. Se eu não me engano, essa entrega... Acho que eu entreguei lá no... No posto de saúde. Né? Essa entrega aí, acho que provavelmente deve ser lá pro posto de saúde, se eu não me engano. Não tenho certeza. Mas vamos lá, né? Vamos... Andar. De manhã é gostoso trabalhar, cara. Eu gosto de trabalhar de manhã porque não tem muito carro. O dia... Os dias mais tranquilos que eu gosto de trabalhar é dias e horários, né? De manhã, não tem tantos carros. À noite, lá pra umas 8 horas, já não tem tanto carro também na rua, né? É... Dependendo do dia também. Mas o dia que eu mais gosto de trabalhar é sábado e domingo. Sábado? Então, sábados tem... Até que tem bastante carro. Não tem tanto carro que nem tem durante a semana. Tem menos. Então, é melhor. É... Domingo é o melhor dia aí pra trabalhar pra quem... Mano, você consegue entregar até mais rápido. Você consegue pegar mais entregas mais rápidas. Então, quanto mais rápido você entregar, mais rápido você recebe mais pedidos, beleza? Então, o domingo é o melhor dia aí pra quem quer fazer dinheiro. Ah, se você folga no final de semana e trabalha durante a semana, compensa. Se você quer fazer um dinheirinho extra, você consegue fazer uns R$200 aí no domingo trabalhando na iFood. Dá pra fazer. Dá pra fazer, que eu já fiz. Então, eu só não faço todos os dias porque eu tenho que gravar, editar pra vocês. Então, isso ocupa muito tempo. Então, por exemplo, se eu começar 8 horas e finalizar a noite tipo, lá pra umas 9, 10 horas da noite, eu não vou conseguir tipo, finalizar um vídeo pra vocês. Nunca vou conseguir, velho. Eu trabalhei, por isso que eu fiquei dois dias sem postar vídeo por conta disso. Eu tava trabalhando um tempo mais tarde e eu não consegui finalizar o vídeo pra vocês. E também, eu tô trabalhando até às 6, daí eu chego em casa, tomo um banho e tal, relaxo e faço alguma coisa pra comer e já abro live, né? A gente tá assistindo aí o Masterchef aí, na live, né? Então, eu não consigo tá ficando até mais tarde aí pra dar um valor a mais. Mas pra mim, o que eu faço durante o dia já é o suficiente. já é tipo assim, já é quase o dobro mais um pouco do que eu ganhava. Então, é o mais tranquilo pra mim. E eu que esqueci de calibrar o pneu hoje cedo, né? Aí, então, depois dessas duas, três entregas que eu fiz aí, que tocou uma e da outra, né? Então, eu tive que ir. Aí, eu resolvi, então, calibrar o pneu, né? Sempre de manhã, antes da academia ou depois que eu voltar da academia, eu sempre calibro o pneu. Só que hoje, eu não fui pra academia então acabei não calibrando o pneu, né? Acabei esquecendo e também não indo, né? Certo? Aí, então, vamos calibrar o pneuzinho e tal. Eu experimentei a moça ali que tava no carro, que é a Dai, né? Tem uma na janete aqui na minha cidade. O lanche dela é muito bom. Gosto pra caramba. Faz tempo que eu não peço. Faz tempo que eu não vou comprar lá também. Mas é muito bom. Aí, então, coloco no pneu da frente, né? Como vocês já sabem, coloco 30, né? 30. É bom, né? Sempre foi... Na verdade, eu tava colocando menos, né? Antes eu sempre colocava 26 e tal. Eu espero que eu não dava muito. Mas como eu tô o dia todo correndo, né? Andando pra cá e pra lá, então, a recomendação aí é 30, né? Então, todo dia eu coloco 30 aí. Muito bom. Tipo, eu sinto até a moto um pouco mais leve e tal. Nas curvas e tudo mais. É muito boa. Aí, no pneu de trás, né? Como eu disse, né? Como eu ando todo dia, como vocês sabem, fica o dia todo em cima da moto. Eu até fiz uma pesquisa e tudo mais. Mecânico também, borrageiro falou 40 atrás. Pra mim, 40 pra mim tá sendo muito melhor do que eu colocava, tipo, eu colocava, acho que 30 atrás. Ah, é. Atrás eu colocava 30 também. Só que daí colocava, acho que 25 na frente e 30 atrás. Aí, agora, tô colocando 40 atrás e 30 na frente. Né? Já que eu tô correndo todos os dias. E pra mim tá sendo muito bom. Não tem que reclamar, tipo, apesar que fura, às vezes, um pneu, mas isso tem que fazer. Porque prego é uma desgraça pra vida do motogueiro, infelizmente. Aí, esse vídeo, né, torceto, vai ser editado pelo computador, né? Mas vai ser editado pelo cap mesmo. Eu não consegui ainda mexer um pouco na configuração, porque vai ser no... Esse vídeo, a imagem vai tá meio crua ainda, vai tá pouco estourado. Mas como vocês podem ver que nessa resolução, no caso, 1080p, não fica tão estourado branco, né? Que nem ficava no 2K e no 4K. Ficava bem estouradão. Vocês conseguem até ver meu celular, né? Apesar que também eu troquei a película do celular, né? No vídeo anterior aí que eu mostrei pra vocês indo lá trocar a película, né? Era desse celular aí que a gente usa pra trabalhar. Eu não coloquei com privacidade, mas pra vocês virem também pela câmera o celular, né? Eu aceitando, o mapa, tudo mais, né? Você vê no meu celular, no caso. Aí, eu já tinha acabado de almoçar, tava saindo aí do Bom Prato, né? Tava saindo do Bom Prato aí. Aí, vamos ligar o aplicativo, né? Sempre liga o aplicativo depois que eu sair de lá, porque às vezes durante o caminho da minha casa sempre toca alguma coisinha. Então, liguei o aplicativo e vamos ver no que vai dar. Cara, sinceramente, eu tô gostando, a imagem da câmera. Não tô achando muito ruim, não. A única coisa ruim que eu não tô gostando é a questão do áudio, né? Eu vou ter que narrar, tipo, depois, né? Na hora que eu estiver editando, eu vou ter que narrar o que eu tô fazendo aqui agora. Mas o ideal seria, né? Tipo, eu conversar com vocês, porque geralmente eu falo sozinho mesmo. Então, seria muito engraçado se vocês me escutassem, tal, eu tô conversando com vocês. Eu fiz um teste já, falando com vocês, com essa câmera, mas, infelizmente, o áudio fica bem abafado. é por conta da case, né? Como a case é prova d'água, então, o som, ela não captura muito som. Então, ela fica bem, bem abafado mesmo, né? Aí, não tem como também, tipo, colocar a redução de ruído, porque daí vai cortar muito a minha voz. Então, fica muito ruim. Fica muito ruim se eu colocar, vai tirar um pouco do ruído, porque eu vou tirar bastante som, né? Da moto, língua, das pessoas. Vai ficar a minha voz bem, bem baixinha. Então, é muito ruim, tá? Aí, como o dia todo é isso aí, a pessoa me ligando, tipo, mano, eu não aceito, mano, como tem, mano, você que liga pra mim, não liga, velho, não liga, mano, tá ligado? Manda uma mensagem no WhatsApp, se eu não tiver tempo, eu respondo, mas não liga, tá ligado? Eu não vou atender, velho, ainda mais, eu não vou parar a moto pra atender, tá ligado? Não vou, mano, a menos que apareça o nome da pessoa ali, apareceu o nome da pessoa ali, que eu conheço, tudo mais, eu até atendo, entendeu? Tipo, se for de família e tudo mais, se não for de família, esquece, esquece, não liga. Claro, vivo, essa desgraça do mundo aí, que fica ligando, ali ó, ali eu tava cumprimentando o Tucci, né, que é o namorado, é o esposo da minha prima, né, encontrei com ele na rua, ali agora, aí já tava indo pra minha casa, né, voltando, essa desgraça de vivo, e de claro, que fica ligando, é um caralho, mano, é chato pra caramba, essa avenida é muito gostosa, andar de moto, mas o meu problema é isso aí, ó, esse carro aí, ó, ele me aço aí, eu já dei uma freadinha, tá ligado, é foda, essa avenida aí é sempre nesse pedaço, mano, indo e vindo, tá ligado, nossa, é um caramba, velho, esses dias eu taquei a buzina na orelha do filho da puta lá, aqui no, no freio, mano, o cara, ele simplesmente, ele viu que eu tava vindo, e ele entrou na minha frente, velho, cara, desgraçado, mano, nossa, mano, aí, tipo, se você bate, você fica com o prejuízo da moto, não sei o que, aí você ruma com a cabeça, eu prefiro buzinar na cabeça do filho da puta, até ele se tocar, tá ligado, ele se comprava, ficar buzinando, não faz direito, desgraça, eu sou assim, mano, eu não falo nada, eu só saio buzinando, eu ando o quarteirão inteiro buzinando, tá ligado, do cara, tá ligado, pra ele prender, entendeu, aí eu tava assinando aí, né, eu faço só um negócio qualquer ali, né, e já coloco o código de retirada, no supermercado e farmácia, você tem que assinar, né, que você retirou, e tem que colocar o código de, de coleta, de retirada, aí nesse horário aí, nossa, tô morrendo de sono já, nesse horário aí, foi agora há pouco, né, que eu, foi a última entrega que eu fiz do dia, era, já tá de noite já, então eu resolvi aí testar, né, a câmera durante a noite, pra ver como é que fica, e a imagem fica legal, cara, olha a gente que tá legalzinha a imagem, não tá tão ruim assim não, não tá tão mal, só que olha o brilho do celular, eu tenho que diminuir o brilho do celular, agora que eu, vendo a gravação, eu preciso diminuir o brilho do celular, olha isso aí, mano, parece que o celular, ele tá, radioativo, tá ligado, olha isso, vai explodir o celular, velho, esse é o problema dessa câmera, mano, ela, ela pega o brilho assim, tá ligado, reflexo, alguma coisa que brilha assim, muito forte, uma luz forte, ela estoura, mano, ela não tem controle, né, disso aí, tá ligado, mas é bom, cara, porque agora que eu vendo aí com vocês, né, primeira vez que eu tô vendo aí, mano, é, tá legal a noite, mano, de gravar a noite também, tá bem bacana até, velho, não tá tão ruim assim, apesar que a iluminação na minha cidade é horrível, mano, nossa, só no centro, é lá, tem lugar no centro que é escuro pra caramba também, né, e nesse pedaço aqui é muito escuro e dá pra ver um pouco, é bem legalzinho também, olha, ó, pra vocês verem como estoura muito a luz aí, ó, que os carros que estão vindo de frente ficam muito estourados e até a luz dos postes, né, fica bem, bem estouradão, mas isso é da câmera, né, infelizmente não tem o que fazer, né, fazer o que, né, cumprimentando aí o Richard, né, que tem ali uma casa de ração, e vamos que vamos, né, bora, partiu pra última entrega, vamos que vamos, ai, bom, rapaziada, aí, então, eu já tava chegando aí na entrega, né, que era nessa casinha aí, eu tive que estacionar ali na, na casinha não, né, quase que fosse uma kitnet ali, em cima de uma loja, né, aí eu tive que estacionar ali, próximo da esquina ali, e de noite ali você pode estacionar, que nem a polícia vai te exigar, porque durante a noite, né, tipo, como não tem tanto movimento, então, só você estacionar num lugar que não vai prejudicar ninguém, tá ligado, olha como estoura a luz, mano, então, é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, se vocês, caso vocês queiram mais vídeo, deixa nos comentários aí, deixa o like também, beleza, o bom que essa cliente, essa cliente aí, ela chegou, ela não precisa nem buzinar, nem apertar a campanha, nem nada, ela já, ela tava me acompanhando ali pelo, pelo GPS, né, quem sabe, a gente é, é rastreado, né, a gente, tudo o GPS, no iFood, né, então, os clientes podem ver onde a gente tá, tá chegando ou não, se tá longe, tudo mais, né, então, isso é bom, né, que facilita, tem gente que, que fica atento com isso, tem gente que não, mas é isso aí rapaziada, é, só queria agradecer, mesmo caso vocês gostarem do, do vídeo assim, desse jeito, eu não quero deixar assim, eu sempre narrando, mas eu quero deixar mais, eu conversando com vocês, durante o caminho e tudo mais, conversando, explicando as coisas, um vídeo normal aí, como vocês verem aí, de motovlog, beleza, mas por enquanto tem que ser assim, até eu arrumar o microfone, caso vocês queiram, um vídeo, é, que eu continue com o motovlog aí, pra vocês, beleza, é até mais fácil também, fazer vlogs, né, e emendar no motovlog aí, vai ser bem legal, vai ser bem bacana, mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, tão bom junto, um abraço, deixa o like, se inscreve no canal, falou! Tchau! Tchau!